olá pessoal seja bem vindo para mais um vídeo aqui no seu canal Augusto Chica Missy cá estamos nós como de costume para dar o melhor de informação de Moçambique para o mundo hoje trazemos um tema muito sensível para algumas pessoas que para algumas pessoas até o tema suicida polêmica vamos falar nada menos nada mais que o racismo vamos falar será que os brasileiros são racistas bem se inscreva no canal deixe o seu like e compartilhe este vídeo há um promenor só só comente este vídeo caso o veja até o final então nós queremos saber se os brasileiros são racistas ou não só só comenta este vídeo caso o veja até o final alguns brasileiros quando tem oportunidade de conversar com alguém de estrangeiros eles geralmente fazem essa pergunta eu diferença própria alguém já me fez essa pergunta um brasileiro querendo saber será que o que acha do povo brasileiro será que o povo brasileiro é racista será que nós somos racistas bem na verdade o racismo é uma prática que tem evoluído tem aumentado ao longo dos anos em todo o mundo em todos os países tem grande índice de racismo é apesar que há muitas pessoas mesmo que vão conta este tipo de atos o fato só de sabermos que em todo o orador do mundo há muitas pessoas que fazem este ato não é o suficiente para nós respondermos se os brasileiros são racistas ou não bem baseando no que eu já ouvi dizer e em algum conhecimento que eu já tive e temos que saber que há pessoas e pessoas e também temos que saber que existem famílias de família tem que saber que existem brasileiros e brasileiros é contudo é também existem contexto e contextos existem educações diferentes de outras educações geralmente isso tem influenciado na forma de ser e estar de uma pessoa não só de brasileiro mesmo de pessoas de todo é toda parte do mundo assim que é também não devemos esquecer sempre de um fator que é muito importante que tem a ver com o caráter geralmente o caráter determina o homem então algumas pessoas se definem através do seu caráter uma pessoa pode se tornar racista através do caráter que vem desenvolvendo isso torna a pessoa racista mesmo assim isso nos traz a autonomia de afirmarmos categoricamente que os brasileiros são racistas porque é porque é para ser sincero existem bem brasileiros que tem mais intenções sim isso é inegável existem pessoas que têm mais intenções mas também há uma coisa que é incontestável uma uma coisa que nós não podemos negar que existem brasileiros que têm um coração de ouro existe esse tipo que tem um coração de ouro que velam pelo bem-estar de outras pessoas então nós devemos julgar alguém só por sua origem a esse brasileiro ele é da cidade x x e de distrito x ele assiste não isso não basta isso não basta nós não temos outra minha de julgar alguém pelo pela sua cidade assim que é pela sua cor da pele e geralmente alguém que tem a cor negra é que sofre muito este esses atos de racismo talvez mesmo desde o tempo da escravatura os africanos têm esses traços de escravatura então é isso faz com que algumas pessoas condene por causa da cor da pele assim que é que não é isso é justo também mas é para podermos dizer se são ou não nós temos que saber que isso varia de pessoa para pessoa se nós alguém fazer essa pergunta os brasileiros são racistas a resposta por mim eu acho que isso varia de uma pessoa para pessoas porque existem mesmo de fato este tipo de pessoas que são de fato racistas e mas existem a maior parte das pessoas que estão muito longe muito distante deste tipo de atos então só agora você já pode comentar este neste vídeo deixar a sua opinião que você acha e o que tem contribuído muito para é aumento deste tipo de atitudes que não são boas que assim de negra imagem e os outros então isso não é bom não é bom então só para hoje tudo ficamos no próximo encontro marcado no próximo vídeo